Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira Nós estamos aí saindo para as ruas, vamos dar uma voltinha Fazer alguns vídeos para todos vocês Vamos pegar agora aqui, ó, a BR-232 Hoje na cidade de Salgueiro, viu, o tempo está... O tempo está frio, né Uma temperatura aí boa Amanhecendo aí, amanheceu hoje com Garoa Amanheceu aí com a Garoa na cidade de Salgueiro, Pernambuco Aquele abração aí para todos vocês Vocês vendo aqui, ó, a BR-232 BR-232 Salgueiro, Pernambuco Hoje é dia de feira, né, na cidade de Salgueiro É dia de sábado, né, tem feira livre Por todos os cantos Aquele abração, quero aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso parceiro, né O LAZAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco Um abraço aí para o pessoal do LAZAC Que fica bem ali pertinho da Catedral de Santo Antônio Em Salgueiro, Pernambuco Um abraço aí a doutor Leonardo e a todos Um abraço também para o pessoal do Essencial Supermercado Essencial para o seu dia-a-dia Lá no shopping Um abraço a todos do Essencial Supermercado Ó, gente, aqui é o bairro do Plonauta A gente dando uma voltinha bem rapidinho Começando aí a fazer os vídeos para todos vocês Nos acompanhe Durante aí todo dia que vai ter vídeo Na TV Vaqueira Tchau, gente TV Vaqueira direto de Salgueiro, Pernambuco Até mais